Prepare-se para uma jornada ousada e provocativa pelos intricados aspectos das culturas sexuais em só para adultos, países baixos e Alemanha. Um talk show que desafia tabus e revela segredos íntimos. Resumimos o enredo para que você não perca nenhum detalhe. Com duração média de 30 minutos por capítulo, ainda não possui uma classificação no IMDB. Indicado para maiores de 18 anos, só para adultos, Países Baixos e Alemanha está disponível exclusivamente na Netflix. Ao analisar as imagens e informações fornecidas, você acha que vale a pena assistir? E se você já assistiu, conte para nós o que achou. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e ficar atualizado com o nosso Hub informativo sobre filmes e séries. Até o próximo vídeo!